Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou essa é uma música mesmo? DJ que é o Nubi, solta a batida papai Foi pro gente festar na marina, no barco só as amigas Uns perguntam e o velho da lancha, não tem velho é nós que se brancar Foi pro gente festar na marina, no barco só as amigas Uns perguntam e o velho da lancha, não tem velho é nós que se brancar Porque nós tem silicone, iPhone, toda na maquinha Vê se seu cartão tem fone Cuidado da esquina Porque nós tem silicone, iPhone, toda na maquinha Vê se seu cartão tem fone Cuidado da esquina Porque nós tem silicone, iPhone, toda na maquinha Vê se seu cartão tem fone Cuidado da esquina Isso é bondido, gato preto DJ que é o Nubi DJ que é o A pressão das produções Foi pro gente festar na marina, no barco só as amigas Uns perguntam e o velho da lancha, não tem velho é nós que se brancar Foi pro gente festar na marina, no barco só as amigas Uns perguntam e o velho da lancha, não tem velho é nós que se brancar Cuidado da esquina Porque nós tem silicone, é fone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem clones Cuida do cascina Porque nós tem silicone, é fone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem clones Cuida do cascina Porque nós tem silicone, é fone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem clones Cuida do cascina Porque nós tem silicone, é fone Toda na marquinha, vê se seu cartão tem clones Cuida do cascina É nóis tem silicone, é cone toda na maquinha Vê se seu cartão tem clones, bó, o gato casina Isso é bondido, o gato preto, DJ Kiel no beat DJ Kiel, a pressão das produções Isso é bondido, o gato preto DJ Kiel no beat, solta a batida papai O dia tá lindo, um ensolarado Uma de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, saindo abalada É sua, meu Deus, proteja meus aliados Pois é, sua vida é muito louca E eu já fui sempre, como é É um barulho, mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela Já na vida, pra nós se embrazar De pensar danada, que tão doida pra sentar Por lá lá, a tecinha vem da pista pra sarraracar Cidade artista, todas elas quer metá É um músico rudo, com baixinho frio Sempre costurado, com o corpo cheio de rio Não tem nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima, que eu vou te contar sem grito Sua vida é muito louca, e eu já fui sempre, como é Salvaram a mandadão que testa a nossa fé E se tiver mandado, volta de ela É um músico rudo, com baixinho frio Sempre costurado, com o corpo cheio de rio Não tem nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima, que eu vou te contar sem grito Dançando na brinde, se lembrando eu encostar Fala que sou ganso, mas no carro mais nada Quando a pista na infra, é brabo pra me pegar Dançando a mil, eu tô fuga até o mar Eu sempre ganho dessas, nada, que é vida Pode sentar Pode sentar Essa vida é muito louca, e eu já fui sempre, como é Salvaram a mandadão que testa a nossa fé Mas se tiver mandado, volta de ela É um músico rudo, com baixinho frio Sempre costurado, com o corpo cheio de rio Não tem nada, viva a vida desse jeito Arrasta pra cima, que eu vou te contar sem grito DJ Kiel, a pressão das produções DJ Kiel no beat, solta a batida papai Isso é bondi do gato preto Eu fui fumar um banho, tava de cabeça quente Eu não sabia de nada, lá vai, eu tô inocente Quando eu peguei no chapu, aconteceu um incidência Quando eu peguei no sasca, aconteceu um incidência Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto É quente, é quente, é quente, é quente, é quente O meu shampoo acabou, vou lavar o cúmum deterrento O meu shampoo acabou, vou lavar o cúmum deterrento É quente, é quente, é quente, é quente O meu shampoo acabou, vou lavar o cúmum deterrento Tentou a mandar, lavei o cúmum deterrento Mas rapaz, uma música dessa pode ir até pra cá Devei pra sair de beleza DJ Kiel no beat, solta a batida papai Eu fui tomar um banho, tava de cabeça quente Eu não sabia de nada, lá vai, eu tô inocente Quando eu peguei no chapu, aconteceu um incidência Quando eu peguei no sasca, aconteceu um incidência Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto É quente, é quente, é quente, é quente, é quente O meu shampoo acabou, vou lavar o cúmum deterrento O meu shampoo acabou, vou lavar o cúmum deterrento Tentou a mandar, lavei o cúmum deterrento Mas rapaz, uma música dessa pode ir até pra cá Devei pra sair de beleza DJ Kiel no beat, solta a batida papai DJ Kiel E Cé Bundy do Gato Preto Daquele modelo Novinha faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, olha só, mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você, novinha? Faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, olha só, mexendo o bumbum Tô ficando tarado, doido pra saber Será que é hoje, novinha, que a gente vai pro... Tá com o Gato Preto? A Dani, você tá com o carinho, só não pode se apaixonar Você tá no mar, você não pode se apaixonar A Dani, você tá com o carinho, só não pode se apaixonar Você tá no mar, você não pode se apaixonar A Dani senta, senta, ela senta devagar A Dani senta, 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 senta A Dani senta, senta, ela senta devagar A Dani senta, 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 senta A Dani senta, ela senta devagar A Dani senta, 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 senta A Dani senta, ela senta devagar A Dani senta, senta, ela senta devagar A Dani senta, 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 senta Alô, Xana, avião, tamo junto, alô, Elicidane, DJ Ivo, daquele jeitão, papai Traz a sua joia, com favor, de saúde, porque eu tô com a sede da bobona Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinhas, só mexendo o bumbum Tô ficando parado, doido pra saber Que será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amig... Cadê o efeito? O efeito acabou, vai Turro, turro, ficando parado, doido pra saber Que será que é hoje que eu fico com você? A Dani senta com o carinho, só não pode se apaixonar Você tá numa sede, só não pode se apaixonar A Dani senta com o carinho, só não pode se apaixonar Você tá numa sede, só não pode se apaixonar Que a Dani senta, senta, ela senta devagar Que a Dani senta, 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 senta Ela senta, devagar que a Dani senta, senta, senta Senta, 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 senta Devagar que a Dani senta, senta, senta Pede de você eu tô tranquilo, não falta cigarro, não falta porra nenhuma Isso é o bondinho do gato preto, oh O som que toca no seu paredão tem nome, oh, oh Já sofri muito buri, no tempo da escola Agora tudo mudou e eu passo recolhendo a nota Maroqueiro chique, isso que é foda Em Campina Grande eu ando é com o pente pra fora Manda rap que é o cabelo, hein? É o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu cara e pensa Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e a firma enriquece As piranha desce, as piranha desce O DJ é foda, ele não amarela O touro é foda, ele não amarela As piranha trepam, 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 trepam As piranha trepam, trepam, trepam As piranha trepam, trepam, trepam As piranha trepam, trepam, trepam Ata 47 é o porte do homem Que é o porte do homem Que é o porte do homem Pronto, como é que acaba de se ver burro na escola? Os cabos querem merendar direto, hein? Vai! Passa no cocô Eita, amoresta MC Toruga, MC Reino, tamo junto e misturado Olha, já sofri muito burro No tempo da escola Agora tudo mudou e eu passo recolhendo a nota Maroqueiro chato Isso que é foda Em Campina Grande Eu ainda competo pra fora Ata 47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha tu quase pense Bota, bota a cara no beco pra tu ter estresse Que as piranha desce, as piranha desce Os amigos vendendo e a firma enriquece As piranha desce As piranha desce As piranha desce O DJ é foda, ele não amarela O Toruga é foda, ele não amarela As piranha trepam, 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 trepam As piranha trepam, trepam, trepam As piranha trepam, trepam, trepam As piranha trepam, trepam, trepam Ata 47 é o porte do homem Que é o porte do homem Que é o porte do homem Bugi do cavaco, o Aragona estourado Tamo junto e misturado É repertório novo O som que toca no seu paredão Oh, isso é bondido, o gato trepa Do Aragona, do Aragona Tamo junto e misturado, pai É mais um arco de gay E aí, Jake, olha no beat É o melhor que você tá tendo, hein Tá barulhando as comunidades, cachorro Ai, Rastro de Joaco, só vou te falar um pouco Que eu tô com sede da boboa Peraí Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou E caro otário, vacilão Esse infeliz não te merece, não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já vou me enganando também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te enganou E aí, Rastro de Joaco, só vou te falar um pouco Que eu tô com sede da boboa Peraí Eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou E caro otário, vacilão Esse infeliz não te merece, não Por isso eu cheguei E tô querendo ficar de vez Já vou me enganando também Mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te enganou E aí, JQ, no beat É o melhor que tá tendo, hein Tá barulhando as comunidades, cachorro E aí, Raço de Joaco, só vou te falar um pouco Que eu tô com sede da boboa Peraí Eita, amores Daniel dos teclados ao vivo Ao vivo Shortfuck Chega, Gato Fredo Já tô por aqui, potente Daquele vez Ela louca de tesão e eu botando com carinho Não pode gritar, amor Tem que gemer bem machinho Que o coroa tá em casa e ele não pode escutar Ligo, o som aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Ligo, o som aumenta tudo que eu vou te fazer gritar Passa a fim de transar, mas tem que ser expandidinho Eita, amores Rapaz tá em casa e não pode ter barulhinho É tá por vago no selinho Bem devagarinho É tá por vago no selinho Deixa eu cantar um pouquinho, vai Passa a fim de transar, mas tem que ser expandidinho Só cantar um pouquinho, minha amiga Papaz tá em casa e não pode ter barulhinho É tá por vago no selinho Bem devagarinho Tá bom, não canta sozinho, vai. Bem devagarinho, 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 devagarinho no selinho. Tá com o vácuo no selinho, bem devagarinho, é pra com o vácuo no selinho. Bem devagarinho, 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 devagarinho no selinho. Olha o dedê, tamo junto com o gato preto. Tem que respeitar o rei do Scott Fox, viu? Agora eu vou deixar pra você, canta, vai, canta. Mas era louca de tesão e eu lutando com carinho. Não pode gritar amor, tem que gemer bem baixinho. Que o coroa tá em casa, ele não pode escutar. Migo, o som aumenta tudo que eu vou te fazer gritar. Migo, o som aumenta tudo que eu vou te fazer gritar. Mas tá bem de transar, mas tem que ser escondidinho. Papai tá em casa e não pode ter barulhinho, é pra com o vácuo no selinho. Bem devagarinho, é pra com o vácuo no selinho. Bem devagarinho, devagarinho, descanso, mas tem que ser esbandidinho Papai tá em casa e não pode ter barulhinho, é vá pro vago no brevinho Bem devagarinho, é vá pro vago no selinho Bem devagarinho, é vá pro vago no selinho Bem devagarinho, é vá pro vago no selinho Bem devagarinho, 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 devagarinho no selinho Daniel dos teclas, Alvim, estourou, rapaz! Chama! Gato, Pedro! Tamo junto e misturado, meu patrão Tamo junto é nóis! Chama! Olha o dedê! Chama e funk! Ave Maria! E aí, JQ, no beat, é o melhor que tá tendo, hein? Tá barulhando as comunidades, cachorro Esquece! Eita, porra! Será que eu tô comendo pesagem? Pode enjeitear no beat meu, hein? Ó! Tá quente com o bebe! Não consigo entender como te pedir, se casou com o outro, pra fazer ciúmes por aí, o seu vizinho me falou, que você como estará fora, com o teu bem, com o teu bem, eu entendo você, meu amor continua o mesmo. Eu vou vender meu caro, eu vou vender meu caro e comprar uma casa nova no bar da esquina, pode fazer ciúme, você acabou comigo, ligou com o seu marido, agora vem me ver. Eu vou vender meu caro e comprar uma casa nova no bar da esquina, pode fazer ciúme, você acabou comigo, ligou com o seu marido, agora vem me ver. Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Seu vizinho me falou, seu vizinho me falou, que você como estará fora, com o teu bem, com o teu bem, eu entendo você, meu amor continua o mesmo. Eu vou vender meu caro e comprar uma casa nova no bar da esquina, pode fazer ciúme, você acabou comigo, ligou com o seu marido, agora vem me ver. Eu vou vender meu caro e comprar uma casa nova no bar da esquina, pode fazer ciúme, você acabou com o seu marido, agora vem me ver. Eita, porra! Será que eu tô vendo vizinho? Qual é o JQ no beat mesmo? Ó, tá aqui no ponteiro! 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 DJ Kiel! A pressão das produções! Um conto de fada, meio carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa, mais cinda da terra, mais tinha certeza, que nada era pra ela. Dê cá, meu beijinho! Dê cá, meu beijinho! Dê cá, meu beijinho! Dê você, minha Maria! Dê com todo carinho! Dê com todo carinho! DJ Kiel! A pressão das produções Um conto de fadas E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mas linda na terra Mas tinha certeza E nada era pra ela Diga meu beijinho E se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Imperador e Natanzinho Natanzinho e o imperador DJ Kiel A pressão das produções Pelo amor de Deus Gato preto não É Cat Black Bora DJ Kiel no beat Isso é bondi do gato preto DJ Kiel no beat Solta a batida papai Queira vem fazendo a posição Jogando assim Vem sacando o rabetão Enquanto eu aperto o fininho E vários amigos Podem postar aquele vídeozinho Então se prepara E vem fazendo assim Vem motor Tamo junto E faz a boca 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 E olha o braço E desliga dois E a boca H truck Mas gano Mas gano Isra Good Vem fazendo a posição, jogando assim Vem tacando o rabitão, enquanto eu aperte um fininho Vários amigos podem postar aquele vídeozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Arrimontou, tamo junto E faz a boca, 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 e faz a Seja cor de T, o gato preto não é sete black, fora DJ que é o Nupim. Seja bondido, o gato preto, DJ que é o Nupim, solta a batida papai.